Boa tarde a todos. Eu gostaria muito de agradecer o convite e de ter essa oportunidade de discutir com vocês um pouco esse tema de ética na gestão editorial. Na verdade, quando eu recebi o convite do doutor Abel, eu fiquei muito surpresa, muito honrada, mas também muito preocupada. Porque falar sobre ética em publicações científicas em 15 minutos é muito complicado. E ele me pediu, então, para passar uma visão geral dos principais tópicos, principalmente na parte operacional. O dia a dia do editor, o que, na verdade, nós estamos enfrentando com maior dificuldade, talvez, aqui na nossa região, no Brasil, na América Latina. E, então, eu gostaria de contextualizar essa minha palestra dentro dessa perspectiva, dentro desse viés bem focado. Eu também venho trazer um pouquinho da minha experiência, então, na diretoria de pesquisa da nossa universidade, porque eu atuo juntamente com o escritório de ética e com ações educativas e também de educação continuada para os nossos pesquisadores e, principalmente, os pesquisadores júniores, então, os nossos pós-doutorandos, principalmente com bolsa especial. E isso foi levantado também, esses aspectos educativos, pela doutora Lilian Caló, hoje de manhã, quando ela fez uma pergunta para o doutor Mark Patterson. Porque, aqui no Brasil, na América Latina, também em muitos países da Ásia e do Oriente Médio, nós temos essa peculiaridade, que é diferente dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, onde há, realmente, o grande publisher, que é responsável pelo todo o processo profissional de publicação. E, aqui, muitas das revistas top e muito importantes são publicadas dentro do contexto universitário e também por sociedades científicas. E, além disso, eu tenho trabalhado também dentro da ABEC, que tem essa parceria também com o Cielo, desde o nascimento, com a participação do professor Lewis Green, que, na época, era o presidente da ABEC, também da Rosalie, bibliotecária da FAPESP, nos primórdios também do programa Cielo. E a ABEC, ela realiza duas reuniões anuais, uma menor, em junho, e uma maior, no final do ano. E, justamente, um dos objetivos desses eventos é promover a capacitação editorial. Não só do editor-chefe, mas também, mais recentemente, com uma atuação em conjunto, também com bibliotecárias, e abrangendo todo o processo editorial de peer review, também um enfoque para os autores, para os editores sêniores. Então, esse papel da ABEC na capacitação profissional aqui no Brasil, eu acho que também tem sido muito relevante para essa discussão. E, também, mais recentemente, então, agora, eu gostaria de conversar com vocês sobre o COOP. O COOP, ele já está estabelecido há mais de uma década, tem uma atuação muito grande em todo o mundo, já foi citado também aqui por outros palestrantes, mas a participação do Brasil, e também da América Latina como um todo, ela tem sido muito reduzida. A nossa representatividade dentro de organizações, como, por exemplo, o COOP, que é uma referência na área de ética em publicação mundial. Ou, por exemplo, na UEM, que é a World Association of Medical Editors. ou outras iniciativas, Equator. Então, eu acho que um dos nossos problemas também é essa falta de representatividade e de maior participação internacional, que também afeta todo o nosso processo interno aqui, e o nosso entendimento do que acontece do ponto de vista ético lá fora e aqui. Já que a gente está tentando realmente internacionalizar essa nossa publicação científica, tornar também atraente, como já foi dito pelo professor Eduardo, a recepção de submissões do exterior, eu acho que cada vez mais nós precisamos estar em sintonia, em simetria, compatibilidade também com essas diretrizes internacionais. Então, foi uma introdução bem longa. Mas, dentro da solicitação, então, do doutor Abel, para ser bastante objetiva, eu trouxe um caso. É um caso que pode acontecer tanto em periódicos que já estão consolidados, quanto em periódicos que estão começando. Pode ser periódicos que são editados, que são publicados no exterior, quanto são publicados aqui no Brasil. Então, eu vou ler rapidamente aqui, só para todo mundo ter uma ideia. A dúvida seria, nesse caso, seria realizada, seria a decisão editorial, por uma retratação ou por uma correção? O caso foi, um leitor contata o editor com evidência que várias imagens de um artigo publicado em seu periódico foram publicadas previamente pelos mesmos autores em outras revistas. Uma das imagens é duplicada dentro do próprio artigo, em uma forma modificada. Você, como editor, compara os artigos e concorda com o leitor. Você contata, então, o autor correspondente, doutor X, apresenta a evidência e solicita uma explicação. O doutor X responde que ele investigou o assunto e todos os erros foram causados por seu grupo de pesquisa, os coautores, devido à sua inexperiência. Ele se desculpa, diz que assumirá a responsabilidade total e solicitará a remoção do artigo. Você envia, então, um e-mail ao doutor X, com o texto sugerido para a retratação, solicitando-lhe quaisquer modificações que ele achar necessário. Mas, neste momento, o doutor X pergunta se seria possível publicar uma correção, mostrando novas imagens no lugar daquelas duplicadas, pois ele diz que os resultados do artigo são corretos. Ele repetiu todos os experimentos, obtendo os mesmos resultados, e lhe diz que todos os dados estão indisponíveis para a inspeção. Ele admite que havia uma imagem modificada de forma imprópria, mas, novamente, delega esta falha como inexperiência do seu grupo. O que você deveria fazer? Você deveria retratar o artigo que foi publicado na sua revista, ou, então, permitir a publicação de uma correção com novas imagens. Eu acho que nós já vimos essa história. Nós já vimos essa história algumas vezes. A gente pode receber um trabalho desse tipo, e aí, qual seria a nossa atitude? Antes da decisão editorial, como é que nós vamos executar esses passos? E se o doutor X, por exemplo, não responder ao contato do editor? O editor, eu como editora, eu contato o superior dele na instituição, eu falo com o reitor, eu falo com o vice-reitor de pesquisa, eu espero um mês, três meses, seis meses, eu contato todos os co-autores, ou só o autor correspondente. Bom, pessoal, esse daqui foi um dos casos que foi apresentado e foi discutido no ano passado, na reunião da ABEC, onde nós tivemos o prazer de organizar, juntamente, na reunião da ABEC, o primeiro seminário do COOP, Committee on Publication Ethics, aqui na América do Sul. Foi um evento muito interessante, eu acho que foi muito importante, nós tivemos palestras no começo, e depois, no período da tarde, nós tivemos discussões desses casos, esse daí foi um dos casos, e as palestrantes que estavam discutindo os casos eram a doutora Irene Haynes, que é uma expert em peer review, e também COOP council member, e a doutora Sabine Kleinert, que é senior editor da The Lancet, e também era vice-chair do COOP. Então, eu acho que essa é uma das iniciativas que eu acho que nós precisamos ter aqui, divulgar mais organizações como o COOP, que tem uma posição de liderança, tem expertise em alguns desses assuntos, mas eu acho que nós temos que participar mais, não só apenas como ouvintes, mas realmente como participantes ativos. Quando eu fui eleita para o COOP, um dos requisitos é que a revista seja membro do COOP por pelo menos um ano. E na época que nós nos tornamos afiliados ao COOP, havia apenas três revistas brasileiras. E é interessante isso. Eu acho que nós discutimos muito esse assunto dentro das universidades, problema de plágio, problema de autoria, problema de fraude, mas só que talvez nós estejamos ainda com um pouquinho de gap na hora que a gente chega na publicação. A hora que nós nos deparamos com um problema, aí eu acho que também já é tarde demais, porque aí nós estamos corrigindo um erro. Eu acho que é como em saúde pública, eu sou da área de odontologia, também. Eu acho que quando a gente tem um problema grave, que está se espalhando, que está aumentando, eu acho que nós temos que tomar medidas preventivas também. Nós temos que tomar algumas medidas para sanar o problema, então, se tiver que retratar um artigo, corrigir um artigo, eu acho que tem que ser feito. Mas também a prevenção, que a parte educativa, e que deve começar dentro das instituições, também tem que ser feita ao mesmo tempo. Senão a gente vai continuar sempre apagando incêndio. Bom, o COOP é material de marketing, na verdade, explicando o que o COOP faz, quais são os recursos que o COOP disponibiliza. Mas na internet, existem vários materiais que são gratuitos, que são de acesso aberto, e que existe também essa nova newsletter, que é o COOP Digest, que tem muito material também informativo. O material está em inglês. O COOP, ele tem alguns materiais já traduzidos na área de resource, principalmente os flowcharts e algumas das guidelines. Então, esse material, ele está disponível em acesso aberto a todos os editores, a todos os autores, a todos os revisores. Nós acabamos de ouvir também a doutora Janet nos mostrando alguns casos, por exemplo, onde nós podemos ter problemas éticos com os revisores. E o COOP tem diretrizes específicas para peer review também. Outras diretrizes que foram também lançadas foi a interação entre os periódicos, os journals, e as instituições, que pode ser um dos casos, uma das interações que a gente pode ter também. Então, aqui, por exemplo, só para exemplificar, existem vários desses flowcharts. Eles são direcionados para várias situações específicas, como, por exemplo, esse daqui é para aquele caso que foi apresentado logo no começo, de duplicidade de uma publicação. Então, existem os caminhos que o editor poderia seguir e que facilita muito no trabalho editorial, mesmo do dia a dia. São sugestões, mas são sugestões que, na prática, funcionam muito bem. E alguns dos flowcharts estão traduzidos. Nós traduzimos também para o português, mas, infelizmente, ainda não está na internet, online, mas tem espanhol. E, mais recentemente, o doutor Mark Patterson também citou isso, as iniciativas educativas do COOP, foram relançados módulos de e-learning para a equipe editorial. Então, um dos módulos, os módulos, na verdade, eles são destinados para os afiliados, mas existe um módulo de introdução que é de acesso aberto, que é exatamente introdução à ética na publicação. Então, os benefícios das revistas se tornarem também membros do COOP é porque tem acesso a um material educativo mais amplo. Além disso, existem os fóruns, que são fóruns de discussão como esses casos, bem práticos, que os editores trazem para um aconselhamento do COOP. E aí, nesses fóruns, só podem submeter casos para apreciação, para discussão, os membros do COOP. Agora, os últimos fóruns têm sido via webinar. Então, são abertos também, é só realizar uma inscrição e aí, as pessoas podem participar do fórum pela internet. E o próximo vai ser em dezembro, no dia 4. Bom, aqui é só para exemplificar, porque também a variedade de problemas que nós podemos ter relacionados com ética em publicação. muitas vezes nós estamos ouvindo muito falar em retratação, por causa de fraude, por causa de plágio, que são problemas gravíssimos e que vão representar 0,02% das publicações, por exemplo, publicadas no Madeline. Mas, existem, existe uma gradação de problemas de má conduta. E isso, na verdade, reflete integridade na pesquisa num sentido mais amplo. Eu acho que é por isso que, aqui no Brasil, principalmente, nós temos essa visão mais orgânica da ética na publicação, porque as origens dos problemas de má conduta e de problemas éticos, eles estão relacionados na pesquisa, na condução da pesquisa em si. E aí, existem, por exemplo, alguns problemas que ficam ali no meio daquela lista imensa, que são muito difíceis de serem detectados e que constituem, muitas vezes, uma conduta de pesquisa, mas que não vão levar, por exemplo, a uma retratação de um artigo. Podem até causar dados, resultados inválidos, mas isso, num peer review, é muito difícil também de ser detectado. Então, é por isso que nós, acreditamos, nós, eu me refiro a uma rede que trabalha com integridade em pesquisa atualmente também aqui no Brasil, com várias iniciativas, como o BRISP, e agora também trazendo a quarta edição da Conferência Mundial de Integridade em Pesquisa, porque a ética na publicação, ela tem que estar relacionada com a integridade na pesquisa desde o seu início. Porque, se os pesquisadores, os alunos, eles são os autores, eles também vão ser os revisores e também vão ser editores. É uma cadeia só. E os maiores problemas no COUP, dentro das estatísticas do próprio COUP, são autoria e coautoria, conflito de interesses e plágio. Então, não é muito diferente do que a gente está discutindo aqui. Nos países da Europa, nos Estados Unidos ou no Japão, os problemas são os mesmos. Alguns motivos que eles levantam também para essa problemática, aumento da má conduta, pressão para publicar, aspectos financeiros, conflito de interesses aqui, colaborações mais amplas, porque nós estamos com cada vez mais projetos mais complexos, equipes que são super especializadas e que, de repente, vão fazer um pedaço da pesquisa e depois, para a publicação, nós temos que juntar todos esses pedaços e analisar os pedaços. De uma forma, talvez, transnacional. E aí, nós precisamos também de uma compatibilidade em termos de governança, em termos até de pesquisa. Então, esses aspectos, eles são muito mais amplos. Mas eu queria chamar a atenção para esse último tópico, que é o que a gente pode atuar, eu acho que, de uma forma muito incisiva e que nós já temos feito de uma forma um pouquinho mais incipiente, que é o desconhecimento sobre a integridade e a ética em pesquisa e em publicação. hoje, por exemplo, é uma oportunidade de a gente estar discutindo isso, nas reuniões da BEC, também, nos últimos anos, foram dedicadas também, pelo menos algumas sessões, a esses tópicos, mas como editora, agora, de uma revista, eu queria que a gente fizesse uma reflexão, isso aqui foi sobre esse trabalho. Esse trabalho foi um trabalho da minha bolsista, bolsista da revista. Eu tenho uma bolsista de iniciação científica, que ela me ajuda também na revista, é uma forma dela aprender, é uma menina muito interessada, e eu disse para ela, bom, então, vamos fazer um trabalho prático, para você entender como é que é uma publicação, como é que funciona o que a gente está trabalhando aqui dentro da revista. E aí, eu pedi para ela fazer um levantamento nas revistas que estão indexadas, na coleção Cielo, não só Cielo Brasil, Cielo, todo Cielo, nas páginas das instruções aos autores e nas outras páginas também sobre as revistas. Isso foi no ano passado. E ela foi buscar as informações que estavam escritas, que nós, como editores, colocamos como políticas editoriais nas nossas revistas sobre autoria e sobre conflitos de interesses. Porque esses são os aspectos que estão dando mais problema. E aí, a hora que ela me trouxe os resultados, eu acho que, talvez nós, como editores, também nós não estamos dando a mensagem muito clara para os nossos autores, que são os nossos alunos também. Porque, se nós estamos tendo problema com autoria, com conflito de interesses, mas a gente não coloca na nossa revista, como política da revista, que isso é importante e que autor, nós consideramos autor de acordo com A, B ou C. Não estou nem falando do COOP, não estou falando de diretriz da CNPQ, nada disso. Mas política interna. Se nós, por exemplo, estamos tão preocupados em conflito de interesses que existe na execução da pesquisa, na redação do paper, no peer review, inclusive como editor, existe conflito de interesses no aceite da revista, eu acho que a gente não está colocando isso claro. Então, isso é uma preocupação, e eu queria mesmo que isso fomentasse uma discussão, porque eu acho que a gente precisa rever o nosso próprio papel como editor. E aí, também, essas questões não vão ser resolvidas de uma forma unilateral. Necessita de um alinhamento em várias esferas, de uma forma vertical e transversal, e temos o nosso papel aqui. Então, aqui, passando mais rapidamente, eu vou mostrar para vocês também algumas, óbvio, muitos já adotam, já sabem, de diretrizes de vários sites, de várias associações que existem no mundo, aqui no Brasil também, mas só para relembrar algumas. Então, essa é uma das mais antigas, que serve de base para muitas das revistas da área biomédica, International Committee of Medical Journal Editors, que, aliás, lançou uma atualização das Uniform Requirements, que agora mudou. A Rede Equator, também, que tem muito material informativo, não só apenas para os editores, mas também para os autores. Então, todas essas organizações estão com iniciativas educativas. Eu acho isso muito importante. E eu sinto falta a isso em português. Talvez, aproveitar as associações ou as redes e montar redes de redes, cada vez conectando mais mesmo e otimizando essa relação. Alguns publishers, também. Publishers internacionais, eles têm material que eles disponibilizam, inclusive, de forma gratuita, aberta, a todos também. E que não é apenas um ou outro publisher. São vários publishers que estão adotando isso, também. Eu não digo, por exemplo, nós que estamos com um modelo de publisher menor, que tem tantas dificuldades ainda na fase de profissionalização, de realizar tantas coisas ao mesmo tempo. Porque isso daí seria impossível. Mas eu acho que a união faz a força mesmo. Não precisa reinventar a roda. Existe a comunidade virtual de editores científicos da Bireme, que eu acho que é um canal muito bom também de comunicação entre os editores. Poderia, tem sido uma fonte de informação muito importante, grupos de discussão e pode ser mais utilizado. O blog, o novo blog também do Cielo, que tem chamado a atenção para diversos aspectos relativos à integridade em pesquisa, ética também, em publicação. Espero que esteja sendo bastante lido. e em termos institucionais, porque eu sou uma professora e eu acho que todos os editores também têm o papel de serem educadores. O que nós estamos fazendo via pró-reitoria? Nós afiliamos todas as nossas revistas. E isso daí, pelo menos no início, gerou uma discussão. Por que afiliar? Aí nós trouxemos também a vice-chair, a professora Sabine Kleinert, para fazer um hands-on também na PUC. Compartilhamos a doutora Sabine com a BEC também. Então, eu acho que é uma das iniciativas. E ainda, a PUC é uma das únicas universidades, a única, perdão, universidade aqui da América Latina que afiliou os seus periódicos. Em nível de pró-reitoria também, por exemplo, o que nós estamos fazendo, mas não é só para periódico, mas reflete. Nós estamos agora usando o Turnitin, que é um software anti-plágio e que agora ele está à disposição também para todos os editores, as equipes editoriais também das revistas. Então, isso daí não vai resolver o problema do plágio. Porque gera uma outra questão que inclusive estava numa das discussões mais recentes do COOP. se você encontra 25% de similaridade entre dois textos, isso é muito ou isso é pouco? E se for 10% de similaridade? Se for 50% é demais mesmo, pessoal. Mas se for 10%, se for 10% e forem os resultados, é plágio ou então realmente é duplicidade. mas se for por exemplo na metodologia e foi exatamente a metodologia da área de pesquisa daquele grupo. Então, é um instrumento, não é a solução, mas é uma ferramenta. Os próximos capítulos, eu só queria comunicar para vocês que mais uma vez a BEC está realizando a sua reunião anual, a grande reunião anual agora no meio de novembro e o tópico da reunião é justamente gestão integrada dos periódicos científicos. Então, é uma oportunidade também de capacitação profissional e o programa completo, além do site, também está lá fora. E também lembrar para vocês que no ano que vem nós vamos ter o terceiro BRISP, que é o Brazilian Meeting on Research Integrity and Publication Ethics. Agora, está vindo uma articulação com a FAPESP, justamente para ver as ações institucionais que estão sendo tomadas e em 2015 no Rio de Janeiro o Congresso Mundial. Então, muito obrigada.